O que é isso que se costura na minha alma? Um doce e sinto cura, futura calma Que a apresse alcança na paz de Deus E até mesmo se há alguém que pense que eu morde e sonho Melhor viver esta vida e sonho Que eu possa vir pelos olhos de Deus Pois sabendo que um dia e sempre chegava a hora Eu peço ó minha Nossa Senhora Estenda a mão sobre o meu país Quem te cura é a outra Maria A Maria não quer A Maria me diz Eu também quero ser quem não quer Quero ser feliz O que é isso que se costura na minha alma? Doce e sinto cura, futura calma Que a apresse alcança na paz de Deus E até mesmo se há alguém que pense que eu morde e sonho Melhor viver desta vida um sonho Que eu possa vir pelos olhos de Deus Que eu possa vir pelos olhos de Deus Pois sabendo que um dia e sempre Que eu possa viruler imabança na paz de Deus Que eu possa vir pela mulher na minha alma? Que eu possa vir collected e se houver presentes Uma outra Maria amazônia Esse Deus matemática Eu sim quero ser, quem não quer, eu te rei Quem te envolve, eu também quero ser, quem não quer Quero ser, quem não quer, eu te rei